Sim, bora pra mais uma edição De casa nova, gente Zeca Camargo é o novo integrante da CNBC Brasil Nossa nova emissora de TV Paga E estreia em novembro Com mais de 30 anos de carreira e vastas experiências em viagens Zeca chega pra fortalecer O programação e entretenimento do canal Focando, tá gente No turismo e negócios relacionados Na tia do Flávio Rico Que bom que o Zeca voltou pra TV, né É um grande nome aí da nossa TV aberta E não pode ficar de fora Eu jurava que ele ia pro SBT, mas Importante é trabalhar, né Zeca É não ficar parado Gente, cadê o negócio? O negócio sumiu que eu ia cerrar a notícia Ah, apareceu Daqui a pouco eu tô de volta, hein